Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso Dom Universitário falando um pouquinho sobre nutrição. Aqui estou com a doutora do curso de nutrição, Carolina. Eu já falo um pouquinho com vocês sobre a comportamento alimentar e questões ligadas ao comportamento alimentar. Carol, então a Carol é nutricionista, temos aí um tempão aí de profissão e a Carol trabalha bastante com a área clínica, né? É, eu trabalho mais com essa parte do comportamento alimentar, né? Com essa parte mais de educação alimentar e nutricional, dentro de uma proposta de nutrição mais gentil, né? Então a gente já tem uma outra abordagem da nutrição, onde a gente não vai ter o foco na prescrição dietética, a gente vai ter um foco no bem-estar, na saúde do indivíduo. É uma proposta que vai mais, né? Junto aí dentro dessa abordagem da nutrição comportamental, essa nutrição mais gentil. E a ideia é que a gente consiga conversar mesmo, né? Dialogar sobre esse tema, que é um tema bastante importante dentro da formação do nutricionista. Nós aqui estamos com o curso de nutrição presencial e o EAD, e o EAD já tem em turmas de até quinto período. A ideia é sempre trazer esses temas e também essas questões ligadas à psicologia da alimentação, antropologia da alimentação, a formação mais humanizada possível dentro da saúde. Então a humanização dentro da saúde como foco para a formação dos profissionais de saúde e, no caso, nós aqui como professora de nutrição do curso de nutrição, né Carol? É, e essa é uma questão muito importante, né Ju? Porque a gente entende hoje que as necessidades do indivíduo, elas precisam ser observadas em todos os níveis, né? Então a gente, quando a gente tem uma pessoa que vem até nós, né? A gente precisa olhar para ela, entender as necessidades dela e buscar ajudar, né? De acordo com aquilo que ela precisa. Então, geralmente, às vezes ela tem o foco do emagrecimento, então ela quer. Mas aí a gente precisa entender toda a história dessa pessoa, tudo que ela já passou, se fez dietas de repetição ou não, etc. Para que a gente consiga entender essas necessidades, para que ela consiga ter um olhar diferenciado, né? Também para as necessidades, para como funciona toda a questão do corpo humano, né? Como funciona a questão do comportamento. E aí a parte da saúde, né? Que a conexão entre aquilo que a gente aprende em fisiologia, em bioquímica, para aquilo que a gente vê do comportamento humano. Que vai preferir diretamente no sucesso. A palavra sucesso a gente não gosta de usar muito, mas para que vocês entendam até onde vai isso, né? Chegue até a condição que o paciente busca. Exato. E nem sempre é uma condição nutricional, uma condição física impecável, sim uma condição de recuperação do estado nutricional. Exatamente. Então, às vezes a gente precisa, primeiro de tudo, é olhar para a saúde desse indivíduo, para o bem-estar e procurar trabalhar esse bem-estar com o tudo. Então, que a pessoa se sinta bem, feliz, emocionalmente também, né? E a gente vai trabalhar dentro dessa abordagem, né? Do nutrição mais comportamental, a gente vai utilizar instrumentos e técnicas para auxiliar a pessoa. Primeiro de tudo, é conseguir encontrar o seu bem-estar, sua saúde, sua paz emocional e usar técnicas para que ela possa ter alívio das emoções por meio de outras formas que não seja o alimento. Porque uma das principais dificuldades que a gente tem é quando a pessoa usa o alimento para fazer escapes emocionais. Fugas, né? Fugas, exato. Então, ela não está bem, ela está ansiosa, aconteceu alguma coisa, né? Tipo, algum abalo emocional na vida da pessoa e ela começa a utilizar o alimento para se sentir mais confortável. Então, o alimento, ele traz prazer, né? E nós precisamos reconhecer isso também. É normal a gente sentir prazer com a alimentação. Mas, o que dificulta é quando as pessoas começam a usar isso sempre como um escape e aí ela não consegue entender que ela, na verdade, vai começar a entrar num ciclo onde ela vai ficar sentindo pior ainda, que é aquele ciclo da dieta. Não sei se você já viu essa imagem. Eu já vi essa imagem. Essa imagem, ela traz, inclusive, quando a gente mostra para os alunos, né? Traz aquela ideia. Nossa, eu faço exatamente isso, né? Porque, na verdade, a imagem, ela mostra aquilo que a gente quer trazer para o paciente. Olha, você faz isso, como que você é dentro dessa imagem? E, normalmente, as pessoas se reconhecem. Exato. Então, a partir dessa imagem, a partir das condições que você encontra na área clínica, ou mesmo na área pública, né? A gente tem aí as PICs, né? Que são as terapias complementares do SUS, que muita gente busca cursos nessa área. Então, essa semana mesmo, a gente recebeu várias mensagens solicitando, ó, a gente pode fazer um curso aí de fitoterapia. A gente tá querendo muito um curso de qualquer outra área, mas que não seja específica da área de saúde específica, mas sim que ela vá abrangendo esse conhecimento. Então, a pessoa se forma em nutrição e ela vai buscar algo a mais nessa área do comportamento alimentar, na área da terapia integrativa. Isso é bem importante para que a gente também entenda que a nutrição vai se transformando. Então, há bem pouco tempo atrás, a formação do nutricionista era centrada no paciente na dieta, como a Carolina falou. E hoje, a nossa ideia, e já se tem discutido há um tempo, mas que a gente, com a questão da mudança dos currículos também, deu oportunidade para que a gente pudesse colocar dentro do currículo questões que vão abranger a formação do nutricionista de maneira mais integral e que o aluno sai da graduação com pelo menos alguma ideia dessas questões que vai fazer dele um profissional mais completo. Isso. E esse é um grande diferencial do nosso curso aqui, né? Que a gente já tem dentro da grade algumas questões relacionadas, por exemplo, a fitoterapia junto com biodisponibilidade. Então, essa é uma questão super legal. A gente tem também outras questões, até profissionais, né? Que já tem mais essa abordagem da comportamental. Então, eu, por exemplo, trabalho com instrumentos mais da prática do Mindful Eating, que é a atenção plena na alimentação. E eu também tenho vários cursos dentro das práticas integrativas. E eu gosto muito de utilizar isso dentro do acompanhamento nutricional, né? Como prática associada para auxiliar justamente nessas questões relacionadas a questões emocionais, que vão impactar no sucesso, né? Da adesão ou não a um tratamento nutricional. Então, a gente pode perceber, por exemplo, pessoas que têm alguns padrões de comportamento, né? Rígidos, por exemplo, elas vão ter muita dificuldade de conseguir experimentar alimentos novos, vão ter medos, né? Então, por exemplo, na introdução dos alimentos ou na alimentação de crianças, eu já trabalhei com terapia floral e já tive resultados muito bons, né? Para conseguir trabalhar a diversificação da alimentação dessas crianças. Então, a gente tem experiência, né? A gente tem práticas para poder ser trabalhadas. E a gente vai estar explicando isso para vocês ao longo de toda a formação de vocês. Mas sempre com esse olhar humanizado, né? A gente quer, dentro dessa formação, é a formação de profissionais íntegros, respeitosos, humanos, que vão atender e ajudar as pessoas que vierem até vocês, né? Então, até nós, né? Para profissionais e vocês futuros profissionais. Então, a gente quer auxiliar ao máximo essa formação. E a gente traz aí para vocês, porque ao longo da formação, vão ter oportunidades de ter várias formações, né? Então, a gente traz, às vezes, palestras de profissionais que têm outras formações. E isso vem cada vez mais agregando nesse perfil, nessa formação dos alunos. E isso é uma questão muito boa, né? A agregação contra os cursos. Então, a ideia de trazer um currículo que abranja questões de... Tanto da área do laboratório, ali junto com a Biobieticina, com a farmácia e outros cursos, como na área mesmo clínica, né? Que é a clínica multidisciplinar, trabalhando todos os profissionais conectados. Que tem muito a ver com o SUS, né, Carol? É verdade. Nós somos profissionais do SUS, né? Então, eu tenho a minha raiz lá no SUS. E aí, depois de como professora, a gente nunca sai dessa ideia de que é multiprofissionalidade. Que isso vai transformando mesmo o atendimento. A Carol falou várias coisas aqui sobre a questão do PIX e também das questões ligadas aí à complementariedade da formação. E uma das questões que a gente não pode esquecer é que outros profissionais também têm essa habilitação. Então, você tem, por exemplo, fisioterapeutas que têm habilitação em fisioterapia. Tem fisioterapeutas que têm ali biomédicos que podem trabalhar, de certa forma, agora até os farmacêuticos podem trabalhar com a questão de suplementação em algum modo. E os profissionais de educação física, todos eles, né? Então, o que a gente quer trazer? Que a multiprofissionalidade, junto com essa formação humanizada, junto com essa formação, que vai trazer elementos que a gente só aprende na pós-graduação. É verdade. E que a gente pode ver aqui na graduação como atuante. Então, vai ter aula com a professora Carolina, que vai ter, que tem essa formação. Vai ter aula com um profissional de educação física, que é da área esportiva, que vai poder falar sobre, junto com um profissional de nutrição, para poder falar sobre nutrição. Então, é importante que a gente entenda, né? Que a nutrição tem que se transformar. E que a formação tem que se transformar. A gente sabe que a formação de base, ela vai ser sempre a mesma. Mas a gente precisa evoluir no processo de entender o que o mercado está pedindo. E o que nós, profissionais de nutrição, professores de nutrição, podemos doar aí, fornecer para quem está aí buscando um curso de nutrição e agregar, para que quando a gente possa formar esses profissionais, a gente possa olhar. Olha, são profissionais que, além de serem nutricionistas, têm essa habilidade, habilitação com outras áreas aprendidas no curso de graduação. Isso. E isso é uma coisa muito legal, Ju. Porque a gente vê, assim, o ser humano, ele tem várias necessidades. A alimentação é uma delas, né? Então, o corpo humano precisa de alimento, mas ele também precisa de movimento. Então, a integração com a parte de educação física, fisioterapia, é muito importante. Ele precisa ter o bem-estar emocional. Então, a integração com psicologia é muito importante. Então, nós precisamos ter um equilíbrio em todas essas áreas. E quando a gente trata a nutrição, a gente não pode tratar só os alimentos ou a alimentação da pessoa. A gente precisa auxiliar essa pessoa a conseguir movimentar todas essas outras áreas. Então, a gente vai ser especialista na alimentação. Nós vamos trazer as orientações sobre a alimentação saudável, utilizar todo o nosso conhecimento da biodisponibilidade de nutrientes, auxiliar essa pessoa tanto no tratamento quanto na prevenção de situações de saúde que ele precisa por meio da alimentação. Mas nós também precisamos trazer o olhar dessa pessoa para as outras necessidades dela. Então, a gente vai precisar orientar uma atividade física, né? Sugerir que ela faça práticas corporais saudáveis, que ela tenha prazer no movimento. Nós precisamos orientar também toda essa questão do bem-estar emocional da pessoa, né? Então, que ela se sinta feliz, que ela comece a descobrir o que a deixa feliz. O que traz a felicidade para ela, além da alimentação. Então, nós precisamos ter esse olhar ampliado para as necessidades do indivíduo e poder, dessa forma, melhor auxiliar as pessoas a encontrar a sua saúde e o seu bem-estar. Isso. Puxando um pouquinho do que a professora Carolina falou, a gente pensa, né? Pensa sempre na formação integral e pensa sempre no respeito às outras áreas, né? Então, assim, quando a gente fala de PIX, fala de outras, né? São terapias e que são aí conectadas com o SUS. E elas são conectadas também com a clínica particular, né? Então, a gente está ali vendo, né? Colocando ela à disposição de todos os alunos aí do curso. E dos cursos de saúde que domina o rosto. Mas para a gente entender que vai ter habilitação para cada área. E depois, após a educação, claro que o aluno vai poder aprofundar mais. Mas, por exemplo, na nutrição, na educação física, a ideia é sempre a gente estar juntos, né? Para que a gente possa fazer uma orientação coletiva da atividade física e da nutrição que seja casada. Porque uma das grandes questões que a gente sempre fala, isso no componente ético também, é uma área que entra na outra área de maneira a não comportar o conhecimento daquela área, porém faz aquela... atua, né? Atua assim, ah, vou indicar uma dieta para você. Ou vou fazer, sei lá, uma orientação. Quando a gente trabalha integrado, o profissional vai estar ali com você. Então, a dúvida que estiver na orientação multidisciplinar, você está com o profissional. Então, isso também é uma diferença muito grande, né? A gente sabe aí, em vários componentes que a gente... Em vários locais que a gente vê, profissionais que acabam entrando um na área do outro. E isso a gente vai tentar ensinar. Vai ensinar para os alunos entenderem cada caixinha, mas as caixinhas todas juntas, né? Isso é muito legal, né? Então, tipo, é cada um atuando na sua área, mas trabalhando juntos. Isso, isso. E como essa complementariedade pode potencializar o trabalho em conjunto, né? E isso é muito legal de a gente conseguir explorar cada vez mais. Então, essa é uma coisa boa que a gente vai estar proporcionando aqui dentro da formação. Isso. O curso tem no início, já no início, tem duas disciplinas muito legais. Carol, que é a nutrição, atenção à saúde e nutrição em prática profissional. E a gente até conversou, né? Vamos colocar essas disciplinas no início? Eu falei, sim, vamos colocar no início. Daí a Carol, vamos então. Vamos. Elas vão casar, né? Então, vai ter ali... Desde o primeiro período, o aluno vai ter essa noção do que o nutricionista faz no mercado. Quem é o nutricionista do mercado brasileiro? Quem é o nutricionista do mercado internacional? Quem é o nutricionista que trabalha em rede social? Quem é o nutricionista que... Hoje mesmo eu até postei ali sobre atendimento online. É uma discussão que está se fazendo depois da pandemia. Então, as atualidades, a atualização que vem junto com a atuação do nutricionista. E a nutrição, atenção à saúde que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente já começa falando sobre SUS. Começa falando sobre qual que é a função, a ação do nutricionista dentro da atenção à saúde. Muito ligada à promoção da saúde. Muito ligada ao acesso à informação de qualidade no SUS. Então, são disciplinas que vão entrar ali muito casadas. E também disciplinas que vão estar junto com outros cursos. Então, a gente vai ter estudado junto com a biomedicina. Muitas disciplinas no primeiro período. Junto com o pessoal ali da farmácia. Da odontologia. Temos disciplinas com odontologia. Temos disciplinas com a fisioterapia, com a enfermagem. Então, esse processo todo de você reconhecer os profissionais ali dentro da sala de aula. É bem rico. Sim. E a gente vai falar também bastante de políticas públicas, né, Ju? Muito. A gente vai explicar toda a parte da segurança alimentar e nutricional. Que é um tema, assim, que sempre está na atualidade. Então, as políticas públicas que nós temos sobre aleitamento materno. Sobre alimentação saudável. Entender também que esse também é um papel do nutricionista. Dentro da saúde coletiva, nós também atuamos com políticas públicas. E eu trabalho muitos anos, desde que eu me formei, eu trabalho com políticas públicas no nível federal, né? Já tive também a experiência de trabalhar fora do país com isso. E trabalho aqui no Brasil desde 2011. Com aplicação de políticas públicas. Então, é algo muito legal. Que a gente precisa entender que nós também temos o nosso papel com relação a isso. Para que a gente possa construir um futuro melhor para as nossas gerações, né? Isso. E além dessa questão, a gente pergunta, os alunos perguntam muito. Na parte clínica. O que a gente vai tratar na parte clínica, né? Então, a gente tem disciplinas também aí, a partir do terceiro período. Que vão abarcar todas as questões clínicas. Que são disciplinas de nutrição, nutrição humana. A gente tem a dietética. Depois a gente tem 120 horas de nutrição clínica. Que a gente aumentou esse, né? Nós aumentamos o arca-bolso ali da nutrição clínica. Para entrar exatamente em disciplinas importantes. Que antigamente eram mais fragmentadas, menores. E até depois de um estudo de mercado, a gente começou a observar que muitos anos... Nossa, o professor, estou fazendo tudo de novo. Né? A disciplina está tudo de novo aqui para eu fazer. É claro que é sempre bom fazer novamente e relembrar. Mas o mundo quer ver coisas a mais, além. Sim, é para cuidar. Então, a gente colocou, né, uma disciplina maior de nutrição clínica. Para começar e terminar com a parte prática. Junto com a parte, com o pessoal aqui da clínica multiprofissional. Junto também da nutrição clínica. A Carol já falou em algum momento. A gente tem uma disciplina que a gente está super feliz em poder agregá-la, né? Na nutrição clínica. Mas não só da nutrição clínica. Porque a Carol falou aqui, né? Ela é de políticas públicas e trabalha com PICS. Então, a gente sabe que uma coisa tem tudo a ver com a outra. E a nutrição, ela não é algo que é uma caixinha, né? A nutrição, ela é muito específica, mas tudo se junta no final. Uma nutricionista que está na área clínica tem que saber um pouquinho de gastronomia. Uma nutricionista que está na área de cozinha tem que saber um pouco de clínica. Porque vai ter, se trabalhar num hospital ou qualquer outro local, vai precisar saber de clínica. Para poder orientar questões importantes para as pessoas que precisam desse serviço. E também, sempre um nutricionista vai ser profissional de saúde. Então, em qualquer situação que ele puder trabalhar. Nós temos uma disciplina também que é de gastronomia. Não tem esse nome, mas a gente quer trazer ideias de gastronomia, funções. Qual que é o papel do nutricionista dentro de uma cozinha, né? De uma unidade de alimentação e nutrição, que a gente fala, mas que na verdade é gastronomia. Que é o local onde as pessoas produzem comida. Então, o curso está muito voltado a essas questões. E tudo que eu falei, que a gente está falando para vocês, tem muito também a ver com a ideia de um curso que seja novo, mas que ele tem uma responsabilidade ética daquilo que é base. Mas que ele traga algo novo para o mercado hoje aqui de Curitiba. das regiões aí que vão abrir o curso. E ele vai ser um diferencial, né? Vai. Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês, né? O diferencial dessa formação, do como ela está sendo preparada com muito carinho para trazer toda essa novidade das necessidades da formação do nutricionista atualmente, né? Então, ela está pegando aqui tudo o que a gente precisa. Então, eu lembro das nossas conversas, né? A Ju, hoje eu falava, não, mas eu sei que agora está sendo discutido isso para a formação do nutricionista, precisa disso, disso, disso. Eu estou colocando nessa disciplina, estou colocando nessa. Então, a gente vê todo o carinho que você preparou, esse curso, essa formação. É, e o processo também, né? Então, eu tenho um pouquinho de experiência dentro da área de nutrição, de coordenação. E a gente vai também tendo essa experiência entendendo o que falta, né? O que está faltando aqui? A gente vê currículos e vê o que está faltando. E a gente coloca aquilo que está faltando e que o mercado busca também, né? Então, o mercado de trabalho em si é muito importante para o Nidombosco. A gente tem um processo de ideias aqui, né? Muito frutífero no que se refere à empregabilidade, o profissional, a pessoa formada está onde, né? Então, a questão do egresso. Cadê o egresso? Esse egresso está onde? Faz aí a campanha, né? Tem alguns locais que falam, ah, quem que é o egresso do Nidombosco? Então, esse processo do entendimento do egresso como um integrante da nossa universidade para sempre é também muito importante, né? Então, a gente quer trazer o curso, um curso novo aqui na instituição, agora presencial. A gente tem um sucesso do curso EAD já, que já é no ensino à distância. E agora a gente está aí com esse desafio do curso presencial. E bem feliz de ter a Carol aqui com a gente. E assim, outros professores também que a gente está fazendo seleção aí para poder estar com a gente nessa nova empreitada. Isso, isso. Vai ser muito bom, vai ser uma nova etapa, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque ele está sendo preparado com muito carinho e está vindo com a necessidade do mercado. Então, a gente entende que realmente, né? Vai trazer tudo o que os profissionais precisam para uma formação adequada da nutrição. Isso. Do profissional nutricionista, né? E a questão, como a gente, o nosso podcast aqui fala bastante sobre a questão do comportamento. Isso. A gente quis trazer o curso e falar também agora do, né? Falar de comportamento e falar do curso, porque ele vai ter tudo a ver com a humanização. Então, eu preciso, né? Até me perguntar qual que eu tenho que ser a treza. Vou trazer comportamento alimentar, porque ele vai dizer para a gente o que a gente quer trazer com esse lançamento do curso, o que a gente quer trazer com essa ideia, né? E, como a gente falou no início, o processo de entendimento multidisciplinar é que é muito forte. Então, a hora que a gente estiver aqui em sala de aula, provavelmente a gente possa tirar dúvidas com psicólogos, né? Profissionais de ideia da psicologia, profissionais que trabalham essencialmente dentro do comportamento humano, para que a gente possa discutir, montar projetos. A ideia é de fazer projetos de pesquisa, de extensão, né? Em vários municípios. Já tem alguns municípios que a gente está fazendo contato para fazer esses projetos de pesquisa e extensão. Então, a gente está aí disponível. Eu fico sempre aqui na instituição nas quartas-feiras, né? A Carolina fica mais online. Mas a gente está junto aqui, respondendo perguntas. Inclusive, até nas redes sociais, quem quiser entrar em contato. O Francisco vai deixar aí para vocês o telefone, e-mail. O telefone da instituição, e-mail, para que vocês possam mandar qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o curso, tá? Então, eu acho que é isso, né, Carolina? Acho que é isso. A gente volta no segundo momento, né, para a gente conversar melhor. E obrigada, obrigada aí, a Unidon Bosco, pelo espaço, e pela liberdade de construir um curso diferente no mercado. Isso, obrigada, pessoal, e boa tarde a todos. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto